Bota a bola no chão, trabalha com o Rubens, encontrou agora aqui o Lucas Kauan livre, levantou a cabeça, descolou, cruzamento, toque de cabeça! Gol! Deu a testa na bola, Kauan Kelvin pra abrir no placar, tá 1 a 0 pra cima do misto. E agora, o passe. Santa ainda tá buscando um caneco na base. Viu o levantamento pra área, pronto! Kauan Kelvin, essa ele cabeceou pra fora. Aceitaria mais um passe errado? Pois é, aí o Grêmio tenta aproveitar. Lucas Kauan, dois jogadores lá dentro da área, o cruzamento, desvio e cabeça pra fora! É mais um levantamento do Lucas Kauan, né, pra conta. Bate muito bem na bola, fez a curva certinho, só que o Kevin acabou não conseguindo cabecear bem, né. O Kevin, inclusive, tá deixando bastante a desejar, né. Tem bola no cruzamento, pra dentro dar a chance com o toque de cabeça, Gabriel Silva! Fábio! Legenda Adriana Zanotto